Olá povo de Deus, aqui estamos nós com mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre o grande inimigo das nossas almas então se você quer saber mais sobre este tema, vem com a gente Olá pra quem não me conhece, eu sou a Larissa Martins e hoje nós iremos falar sobre o grande inimigo das nossas almas como você já viu no título deste vídeo se você não se inscreveu no canal, se inscreve, nos ajude a evangelizar cada vez mais compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você achar que precisam desta mensagem e deixe o seu comentário aqui com sugestões de vídeos, tá? não se esquece também de nos acompanhar nas nossas outras redes sociais que estão todas aqui embaixo no box de descrição eu tenho certeza que você quando viu o título deste vídeo deve ter pensado ah, eu não preciso assistir este vídeo, eu já sei o grande inimigo da minha alma é o demônio essa é a ideia que muitos de nós temos que o grande inimigo das nossas almas é o demônio que ele que nos tenta, que ele que nos faz fazer tudo de errado que existe na nossa vida, né? mas os inimigos da nossa alma, a igreja nos ensina que são três o primeiro de todos é o mundo o mundo com todas as suas influências com tudo aquilo que existe, que quer nos tirar de Deus o segundo inimigo das nossas almas é o demônio claro, ele é um dos grandes inimigos da nossa alma que nos tenta, que tenta nos tirar da graça e nos fazer sair daquilo que é a vontade de Deus e o terceiro, que é de fato o maior e o grande inimigo das nossas almas é aquilo que nós chamamos de a nossa carne e quando nós falamos carne, nós não estamos falando da carne do corpo essa carne aqui, nós estamos falando da concupiscência derivada de todos os pecados que ao longo da vida foram se impregnando na nossa pele pelas nossas próprias escolhas nós também podemos chamar este nosso inimigo carne de pecados de estimação todos os nossos pecadinhos de estimação, como o padre Paulo Ricardo cita lá no Engenharia da Santidade Doce que se você não viu, vai lá, se inscreve no site dele para você ter acesso a todas as aulas que está aqui embaixo ele diz, ele cita Santa Tereza e Santa Tereza diz que são as salandirras são os bichinhos que estão ali, subindo nas nossas pernas que estão impregnados, que está dentro da gente que a gente não percebe o maior inimigo não é aquele que está fora, mas é o que está dentro de nós então, como é que nós podemos identificar quais são? eu preciso me conhecer se eu não tenho esse autoconhecimento facilmente eu sou levado por tudo que vem na minha frente então você precisa conhecer quais são os seus pecados de estimação aqueles pecados que você comete sempre aquilo que você sempre cai, desculpa pelos cachorros aí no fundo mas você precisa ter esse conhecimento e como é que você faz? Pelo seu exame de consciência se você se confessa, você precisa fazer o seu exame de consciência que é antes de cada confissão, pelo menos mas é ideal que antes de dormir você pegue ali um caderninho e faça o seu exame de consciência dos pecados que você tem cometido todos os dias para que depois você pegue esse seu diário espiritual e analise, nossa, essa semana qual foi o pecado de estimação que eu mais cometi? qual é o pecado que houve com mais frequência? e talvez esse pecado com mais frequência é um dos seus pecados de estimação e é esses que você deve combater com mais força com mais profundidade porque o nosso inimigo não é só o demônio o demônio ele só entra se nós permitimos porque ele não pode abrir a porta porque se nós bem sabemos que há liberdade nós somos livres o livre arbítrio que nos foi dado por Deus para segui-lo ou para não segui-lo e para que também algo se torne pecado eu preciso da minha escolha logo, se tudo fosse só culpa do demônio não seria pecado porque eu estaria sendo forçada e não seria livre não nos esqueçamos de combater sim o demônio mas tenhamos um olhar mais atento com aquilo que está dentro de nós porque é isso que nos faz mais mal é aqueles pecados que não conseguimos nos livrar as escolhas que nós fizemos porque é evidente que alguém que um dia caiu no pecado contra a castidade vai possuir mais dificuldade para viver a castidade por quê? porque ela já conhece aquela realidade aquela concupiscência um dia já esteve impregnada na sua carne e facilmente os desejos as lembranças podem vir à sua cabeça algo que é totalmente diferente de alguém que nunca cometeu pecado contra a castidade que nunca teve essa experiência da relação então é mais fácil para essa pessoa viver a castidade não que seja totalmente fácil do que quem um dia já pecou contra ela então se você não caiu nesses pecados ainda louve a Deus, continue rezando e pedindo a Ele a graça de nunca assim cometer mas se você um dia já caiu em pecados mortais em pecados mais graves peça a Deus a graça de ter sempre um coração disposto a amar e um coração desejoso pela pureza e com mais força, com mais veemência com mais desejo lute contra os seus pecados de estimação seus pecados de estimação contra aquilo que está impregnado na sua carne fugindo de toda e qualquer influência que Ele pode haver fugindo das oportunidades de pecar contra Ele novamente o teu maior inimigo é você mesmo combata tudo aquilo que não vem de Deus dentro de você tudo aquilo que te faz perder tempo tudo aquilo que não te leva a rezar tudo aquilo que te faz fugir da graça de Deus tudo aquilo que te leva a cada vez mais adentrar em realidades que não condiz com a sua busca interior para que você possa viver bem esse combate você precisa viver bem também os sacramentos buscar sempre uma confissão constante e arrependida buscar comungar mais ter mais intimidade com o nosso Senhor rezar mais porque nós não conseguimos vencer o demônio o mundo e a carne sozinhos nós precisamos da graça de Deus porque do pecado a gente foge mas não fugimos somente por fugir fugimos e rezamos para permanecer longe dEle tá bom? lute! e é isso espero que você tenha gostado do vídeo de hoje se você quer mais vídeos assim ou quer deixar mais sugestões comenta aqui embaixo fiquem com Deus até o próximo vídeo paz e misericórdia tchau tchau